Fala pessoal, tudo jóia? Voltando aqui no Podcast Sul pra gente falar a respeito da derrota do Internacional para o Flamengo. 2x1 no estádio Beira Rio Internacional que poderia ter sofrido uma goleada, sim. O Flamengo teve oportunidades pra quando já estava vencendo a partida matar o jogo e complicar ainda mais a vida do Internacional. Mas o Internacional poderia ter empatado o jogo, sim, também poderia ter empatado o jogo. Também teve oportunidades quando a partida já estava 2x1 para o Flamengo, mas acabou não aproveitando. Antes da gente destrinchar um pouco mais essa resenha sobre Internacional e Flamengo, já te inscreve aqui no canal, já deixa o teu like, já curte, já comenta, já compartilha essas nossas matérias que a gente traz aqui pra vocês. Ativa as notificações pra você sempre ficar sabendo quando chega vídeo novo aqui no nosso canal, no Podcast Sul. E aí você vai estar sempre bem informado a respeito dos clubes aqui da região sul do país, de Santa Catarina, do Paraná e também do Rio Grande do Sul. Internacional perdeu pra equipe do Flamengo 2x1 e saiu tomando uma pressão. Já saiu o resultado afastalador do Flamengo, tinha 3 minutos de jogo, já estavam 1x0. E o Internacional meio que se perdeu aí no início da partida, dando muito espaço pra equipe do Flamengo, dando muita oportunidade pro Flamengo chegar ao gol de Marcelo Lomba. E o Flamengo aproveitou. Nesse início ele aproveitou, fez 2x0, e aí depois deu uma relaxada, e nessa relaxada ele deu espaços para o Internacional fazer aquilo que mais sabe, sair no contra-ataque. Num contra-ataque muito veloz, Tyson e Palacios trocando passes, chegaram na cara do Diego Alves, Tyson dá um biquinho, chutezinho de bico no canto, mata o goleiro do Flamengo, faz 2x1, e aí o Internacional ressurge das cinzas de uma partida que já parecia estar completamente perdida, e de que a goleada seria questão de tempo. Não foi. O Flamengo perdeu muitos gols, o Flamengo teve oportunidades de criar novas chances de marcar, mas acabou não concluindo e acabou não conseguindo converter essas oportunidades em gol. E deu chances pro Internacional. Não foram assim, ó, nossa, 400 chances de gol, não. Mas o Internacional teve chance de empatar a partida. O jogo foi bom, tecnicamente o jogo foi bom. O Flamengo teve muito mais oportunidades do que o Internacional, mas a gente não pode dizer que o resultado não foi justo. Em função das chances criadas, em função das oportunidades desperdiçadas, o Internacional não teria como sair vencedor, vamos dizer assim, dessa partida contra o Flamengo. Até porque o Inter nunca teve na iminência de estar à frente no placar. Tomou 1x0, tomou 2x0, e aí buscou o empate. Conseguiu o primeiro gol com o Tyson, mas depois acabou parando nas mãos de Diego Alves, acabou colocando algumas oportunidades pra fora. O Internacional não conseguiu buscar o resultado positivo. Algumas ponderações. O lado esquerdo do Internacional ainda carece de uma melhor qualidade. Moisés tem sido muito inconstante nas partidas. Patrick também foi muito abaixo no jogo de ontem. E aí acabou cedendo espaço ali pra equipe do Flamengo poder contra-atacar. Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado também estiveram bem abaixo daquilo que eles podem diversificar, que eles podem colocar em prática no meio campo do Internacional e foram também dominados pela equipe do Flamengo. Quando o Flamengo quis, o Flamengo chegou no gol do Marcelo Lomba e até com certa facilidade jogando pelo meio. O que me surpreendeu bastante foi, primeiro, a má atuação do Palacios quando ele fazia essa função de centro-avante, que ele foi escalado. E aí depois, quando ele recuou e voltou pra sua função de meia, aí sim. Aí conseguiu fazer um bom jogo, uma boa partida. Tyson também teve boa atuação na partida contra o Flamengo. O que me surpreendeu também é o baixo rendimento, tanto de Heitor quanto de Sarabia pelo lado direito do Internacional. Bruno Mendes, mais uma vez, jogando bem e mais uma vez mostrando que o Internacional precisa dar um jeito e buscar a contratação desse jogador. Depois desse jogo, o Internacional tá correndo riscos de ficar fora da Taça Libertadores, Coimbra? Tá. Tá correndo riscos. E aí, ao final dessa rodada, a gente tá gravando esse vídeo aqui, e aí os jogos ainda não aconteceram, os jogos desse domingo ainda não aconteceram, mas ao final dessa rodada, o Internacional pode sim ficar fora da fase, da zona de classificação da Taça Libertadores da América. Acho melhor o Colorado abrir o olho e não desperdiçar mais nenhuma oportunidade aí de marcar pontos pra ficar dentro dessa fase aí e pra ficar cada vez mais próximo de conseguir uma fase, uma vaga direto na fase de grupos da Copa Libertadores da América, que além de lhe dar uma graninha a mais, dá um pouco mais de tranquilidade pra trabalhar no início do ano. Beleza, meu povo? Pô, primeira vez que tá chegando aqui no canal, já sabe, curte, compartilha, já te inscreve, ativa as notificações, deixa o teu like aqui, que pra gente é muito importante, e aí a gente volta com mais informações da dupla Grenal. E se vocês derem uma passada nos vídeos aí, tem vídeo do Atlético Paranaense, tem vídeo dos clubes do Paraná, tem vídeo de Santa Catarina, tem a live que o Pinduca fez a respeito do Atlético Paranaense, tem vídeo da comemoração do Furacão a respeito do título da Sul-Americana, muito material de qualidade aqui no Podcast Sul. Beleza? Um abraço.